O projeto de Ribeirão Preto pretende orientar eleitores que vão às urnas este ano. O Observatório Eleitoral une o combate aos crimes característicos como boca de urna e o trabalho com os jovens que votam pela primeira vez. A iniciativa é a partidária e pretende aperfeiçoar o projeto que teve início em 2016. O projeto é inovador, inédito no Brasil inteiro. Nós tivemos, estamos tendo um apoio muito grande, tanto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral como de outros órgãos e de vários advogados eleitoralistas que entram em contato conosco que de alguma forma querem contribuir. Entre as linhas de trabalho do Observatório Eleitoral, o combate aos crimes relacionados ao assunto como o de boca de urna. Serão cerca de 500 profissionais, entre advogados e estudantes de direito que vão participar de uma ação diretamente com os eleitores no dia do voto, percorrendo os colégios. Orientar os dirigentes de partido, os candidatos, assim como os eleitores que também podem cometer crime eleitoral, no sentido de evitarem as ocorrências porque nem todas as ocorrências são dolosas, algumas são culposas porque a legislação de fato é uma legislação muito complexa. Para a Associação de Advogados de Ribeirão Preto, envolvida na execução do projeto a participação popular é um ponto forte. Se não houver uma organização, um entendimento de como deve funcionar isso e de como deve ser a cobrança, evidentemente que vai continuar acontecendo o que sempre aconteceu. A pessoa é eleita, ela acha que o mandato é dela e está aquelas pessoas que o elegeu não tem importância, né? E aí ele faz o que bem quer. A forma em que o conteúdo é passado se torna fundamental para o entendimento popular. Se não falar linguagem juridiquês ou politiquês, a gente precisa falar o português da população, da dona de casa que está nos ouvindo, do jovem, e cada um trazendo para a sua linguagem adequada que possa entender e se apropriar daquela informação e participar como cidadão. O projeto também fez parceria com as 42 escolas de ensino médio de Ribeirão Preto e pretende levar conhecimento a cerca de 16 mil jovens. A ideia é atingir esse público que vai às urnas pela primeira vez. É uma semente que está sendo plantada agora. Não dá para você medir uma ação dessa instantaneamente. Não vai ser coisa de dois, três meses. Mas é uma semente que você está plantando nesses jovens de participação política. Entre os assuntos com a juventude, o uso das redes sociais no processo eleitoral. Não precisa ser através de movimento revolucionário. O voto é o movimento mais revolucionário que pode existir. Thaís Mantoane para o Jornal da Clube.